Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Calma, calma, respira Não fica parado Calma Calma, 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 calma Calma, calma Boa, cara! Segundo round, fora! Bora, Gabriel! É isso aí, 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 Gabriel! Perce a guarda! Convimento, Gabriel! Oh... É isso aí! É isso aí! É isso aí! Estou na luta! Colocou aqui, coloque mais nua no luto! Isso! Coloque mais nua no luto! Não deixe-me crescer na luta! Vai caminhando a partir! Vai andar bastante pouco! Vai pressionar com ele! Vai pressionar com ele! Vai isso! Vai caminhando a partir! Vai pressionar o dele para dar no pescado! Vai a quinta! Vai a quinta! Aí, aí, aí Carlinhos, não vai matar Carlinhos, não vai matar Carlinhos, Carlinhos Carlinhos, Carlinhos 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 Manter, manter Não vai parar Carlinhos 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 Vai lá, Gabi, a luta é sua! Vai, Gabi! 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 Vai, Gabi!